Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e quer sempre ressaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e quer sempre restaurar Seu perdão vai além dos céus Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Você também, meu amigo Precisa abrir o seu coração E receber o amor de Deus Se entregando a Jesus Grande, tão grande Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Tão grande, alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como amor do nosso Deus É maior que o mundo É maior que o mundo Ótimo É maior que o mundo É maior que o mundo